Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez que estamos de volta com uma excelente notícia, uma maravilhosa notícia, ajuda muito importante nesse momento, 600 reais e também mil reais, pois é, os pagamentos já estão disponíveis ou estarão sendo depositados a partir do dia 19 de março. Portanto, você que mora nesse estado, preste bastante atenção. Gente, é o seguinte, esse governador anunciou o auxílio emergencial estadual para essas categorias, restaurantes, cultura e também bares. O governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, ele anunciou a criação do auxílio emergencial para o segmento desses que precisam, nesse momento que é a cultura, bares e restaurantes, tudo isso porque está sendo, está acontecendo um tipo lockdown, né? Ele falou o seguinte, essa é a forma que temos de garantir que enquanto o auxílio emergencial federal não volta, vamos fazer o auxílio emergencial estadual para esses segmentos que estão tendo perdas com o cenário do coronavírus. Estamos buscando ao máximo evitar o lockdown, pois nesse momento não temos auxílio emergencial para a população, queremos garantir a autonomia das famílias e nesse momento basta todos usarem máscaras. Com isso, resolveremos pelo menos 80% do problema, falou Dino em coletiva de imprensa no Palácio dos Leões nesse final de semana. Gente, é o seguinte, para o segmento da cultura, o auxílio emergencial será de 600 reais, será pago 600 reais, será acreditado até o dia 19 de março, essa é a previsão em parcela única. Os artistas devem estar cadastrados na lei Aldir Blanc e a inscrição é feita pela Secretaria de Estado da Cultura, a SECMA. Já o setor de pares e restaurantes receberá o auxílio de 1 mil reais, isso também parcela única. Os estabelecimentos devem se cadastrar na Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, o SEINQI. Bem, as medidas valem para os municípios no Maranhão, os municípios da Grande Ilha, São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e também São José de Ribamar. Inclusive, vem aí também novas medidas. As novas restritivas do último decreto estão mantidas até o dia 21 de março. Estão inclusos o funcionamento do comércio das nove até as nove da noite, nove da manhã às nove da noite, suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas, missas e cultos religiosos terão 30% de ocupação com seguimento das normas sanitárias. Praias, por serem espaços abertos, não serão interditadas nesse momento. E serviço de delivery se mantém até às 23 horas. O funcionamento de bares e restaurantes está suspenso no período de 15 a 21 de março, sendo liberado apenas o delivery até às 23 horas. Bem, o governador falou o seguinte, o bar e restaurante é lugar propício para que as pessoas não usem máscaras. É uma medida que outros estados já adotaram. Vamos fazer essa suspensão nesse período. Mas em compensação, vamos liberar esses valores. 600 reais, parcela única e mais mil reais também em parcela única. Então, os setores de bares e restaurantes vai receber esse auxílio de mil reais em uma parcela única e para o segmento da cultura, o auxílio emergencial estadual será de 600 reais. Tudo isso acreditado até o dia 19 de março. Então, você queria um projeto também como esse? Enquanto o auxílio emergencial federal não sai, aí na sua cidade, no seu estado, você queria um projeto como esse? Então, eu sempre digo, os bons exemplos devem ser copiados. Então, no seu estado, na sua cidade, você que deseja um programa como esse, compartilhe esse vídeo para chegar aos governadores, aos prefeitos, aos vereadores, secretários, deputados estaduais, enfim, as lideranças. Os bons exemplos devem ser seguidos sim. A pretensão do pagamento do auxílio emergencial federal que estava previsto para começar agora em março. Tudo indica que ficará para o mês de abril. E pensando nisso, o governador do Maranhão está antecipando e aí está pagando mil reais para o setor de bares e restaurantes e 600 reais para o setor, o segmento de cultura. O senhor da sua cidade, no seu estado, está tendo algum tipo de lockdown, está tendo algum problema de suspensão, os prefeitos, os governadores estão adotando isso? Se tiver, comenta aqui embaixo. Você queria também que nesse momento, enquanto não sai, ajuda federal, o seu governador, o seu prefeito fizesse isso, tivesse um plano desse, pagar, por exemplo, mil reais ou 600 reais? Se você deseja, então compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo de WhatsApp, na linha do seu tempo, do Facebook, é importante. Os bons exemplos devem ser copiados sim. E essa é uma ótima ideia, tá? Parabéns aí ao governador do Maranhão, Flávio Dino. 600 reais e mil reais a partir do dia 19 de março, tá? Falei para você como fazer a inscrição, você dessas cidades, dessa região, aí no estado do Maranhão. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo para você ter mais detalhes, ok? Não esquece de dar um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso, dessa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui embaixo é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, esse destacado e vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Eu confio em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva, a informação aqui é de primeiro, o principal verdadeiro é do A Quem Doer, a gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço, pessoal. Você quer um projeto como esse também, quando não sai o auxílio federal? Então compartilha. Você que deseja que o seu prefeito, o seu governador faça isso. Se estiver fazendo, comenta aqui. Também se não tiver tendo nenhuma ajuda no seu estado, na sua cidade, comenta aqui também, tá? É importante que os bons exemplos devem seguir em frente, devem ser copiados sim. Você concorda? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.